Olá, bem-vindos ao podcast O Projeto da Tractebel. Este é um espaço para falarmos de engenharia, mercado de trabalho, pessoas e hoje especialmente vamos falar de saúde. Vamos falar de prototerapia, que é um tipo de tratamento para o câncer. Para nos trazer conhecimento sobre o tema, temos dois grandes especialistas no tema. Mauro Ferreira, vice-presidente comercial do Instituto IBA e doutor Marcos Castilho, presidente do Conselho da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Muito bem-vindos ao podcast da Tractebel. Doutor Castilho, fala um pouquinho para nós, antes de falar sobre a prototerapia, sobre a radioterapia, que é o tratamento convencional hoje em dia para o câncer. Oi Cláudio, obrigado por nos receber. Fico feliz de estar aqui hoje com o meu amigo Mauro também. Bom, a radioterapia é um dos principais tratamentos de câncer, um dos pilares fundamentais do tratamento do câncer, junto com a quimioterapia e a cirurgia, obviamente. Na média, 70%, 60%, 70% dos pacientes com câncer vão receber radioterapia em algum momento do tratamento. Daí a importância que a radioterapia seja uma radioterapia de alta qualidade, uma radioterapia bem realizada, para que a gente possa maximizar a chance de cura do paciente. Como último dado rápido aqui, que na maior parte das vezes que a gente faz radioterapia, a intenção do tratamento com radioterapia é curativo. Em alguns casos, a intenção é melhorar sintomas e etc. Mas é um tratamento de fundamental importância na cura do câncer. Muito bem. E a diferença dele para a pró-cloterapia? Tá certo. A gente realiza radioterapia normalmente com equipamentos que a gente chama de aceleradores lineares. São equipamentos já de alta tecnologia, são equipamentos muito caros e a gente consegue produzir radiação com raio-x. Então, esses equipamentos produzem uma radiação que é uma onda eletromagnética. Para que os ouvintes entendam, não é uma partícula que entra no paciente e vai ter seu efeito. É uma variação de energia, uma corrente energética ao longo de um trajeto que vai causar o dano que a gente precisa na célula tumoral. Obviamente, nós queremos só tratar, se fosse possível, a célula tumoral. A protonterapia é um tipo mais apurado de radioterapia que utiliza um outro tipo de radiação, que é a radiação com partícula. Então, é uma radiação onde você acelera um próton, que é uma partícula. Essa partícula entra no corpo do paciente e ela vai depositar energia num local muito específico. Então, a diferença da radioterapia para a protonterapia é que a radioterapia usa uma radiação que atravessa o paciente, deposita energia no local que eu quero, no tumor, e ela continua depois saindo através do corpo do paciente. Enquanto que a protonterapia não deposita praticamente nada de energia no trajeto até chegar onde eu quero, deposita toda a energia ali e mais nada na saída do paciente. Então, a gente consegue com isso, com a protonterapia, localizar muito mais a radiação no local que eu preciso. E eu acho que no decorrer da conversa, a gente pode explicar quais são as vantagens disso e por que a gente precisa disso. Mauro, nenhum equipamento de protonterapia operando ainda no Brasil. Quais são as dificuldades? Bom, Cláudio, primeiro obrigado pelo convite para a Castilha. Prazer estar contigo de novo aqui. Não existe nenhum ainda. Existem várias consultas. Grandes instituições têm se acercado da IBA para tentar entender a dinâmica de um projeto de proton. O projeto de proton é um projeto, não é ciência, ficção, mas é um projeto que demanda expertise. É um projeto que demanda área, acesso, para você conseguir entregar os equipamentos. São peças muito grandes, né? E tem também um fator econômico aí, né? De custo, que é bastante... Ele não é preocupante, mas ele é um fator que necessita entendimento, digamos assim, dentro do complexo da estrutura de pagamento de um tratamento de câncer, né? Ainda não, mas eu tenho fé e esperança que a gente em breve vai poder ter um proton no Brasil, ou no mínimo aí, como diz a própria sociedade brasileira de radioterapia, devíamos ter hoje algumas salas aqui para tratar proton, principalmente para pediatria. Eu ia, inclusive, pedir para te acrescentar justamente isso. Não é porque nós não temos no Brasil que é desnecessário. Na verdade, ele já é necessário há muito tempo. A gente tem várias indicações de tratamento, onde o tratamento seria muito mais bem executado se fosse com o acelerador de prótons e algumas situações muito críticas que a gente fala sobre câncer infantil, principalmente. Então, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar nisso um pouco. Perfeito. Importante esse comentário do Mauro de que o acelerador de prótons necessita de um edifício classificado como instalação nuclear e esse é o componente da Tractebel nessa discussão. É uma empresa de engenharia daqui de Belo Horizonte, há quase 60 anos no mercado e a única capacitada para esse tipo de projeto, motivo pelo qual existe um acordo internacional de cooperação entre o Instituto IBA e a Tractebel, dada a expertise no dimensionamento de instalações dessa natureza, nucleares. Mas, doutor Castilho, tratamento de crianças. Perfeito. Só dar mais uma opinião também com relação ao papel da questão de projeto, que é inclusive o nome do podcast, no Brasil como a gente não tem expertise nenhuma com a implementação de um projeto de prótons, pode parecer que é um outro tipo de equipamento de radioterapia. Eu já estive presente em várias, já visitei várias instalações de prótons nos Estados Unidos. Na Europa nunca visitei nenhuma, mas nos Estados Unidos ao menos umas 10 instalações que a gente já estive presente e a questão da logística de chegada de equipamento, da acomodação dos equipamentos, da questão da barreira nuclear, que é diferente também, é uma questão muito delicada e que a gente precisa realmente de expertise para implementar, já que é um projeto longo. Ele vai demorar ali sem atraso nenhum por alguém com muita expertise, em torno de três anos, a partir do momento que você começa o projeto até a entrega e o primeiro tratamento. Então é muito longo. Você não pode realmente ter falhas nesse percurso, sob o risco de um impacto econômico e gigantesco para o projeto. Isso é engenharia e planejamento, do início ao fim. Exatamente. Mauro, a IBA é o maior fabricante de equipamentos de prótoterapia e está presente onde hoje? A IBA é a empresa hoje, o grupo IBA é um grupo belga, é uma divisão, um spin-off da Universidade Católica de Louvain. Ela foi criada de uma divisão do laboratório de ciclotron da Universidade. E a Universidade Católica de Louvain é tradicional no desenvolvimento de ciclotron. O ciclotron é a espinha dorsal de um projeto de próton. Então, todo cliente, toda reunião que a gente tem na Bélgica, é muito impactante você ver que o primeiro ciclotron desenvolvido pela Universidade está exposto na praça de 1948. Então, é uma tecnologia já bastante estudada. Hoje, a IBA tem praticamente 43% a 45% dos centros de próton hoje no mundo são tecnologia IBA. Então, trocando em números, são aproximadamente 55 centros. E em operação, mais 38 centros em construção. A grande concentração é Estados Unidos, Europa, mas também tem China, tem África, Egito, está montando. A IBA vendeu, alguns anos atrás, na Argentina, que agora terminaram a construção de um centro. Se tudo ocorrer bem e a gente começar a instalação, é um projeto de governo, tem que esperar lá toda a parte de autorização de governo, mas a gente espera que poderia estar operativa em 2025. Então, praticamente está em todos os continentes, vamos dizer assim, com exceção de todos os continentes. Inclusive, África já tem, todos os continentes. 55 centros IBA em operação e 38 em construção. E nenhum ainda aqui. Nenhum ainda aqui. Qual seria a nossa melhor estimativa para o nosso primeiro centro de prototerapia em termos de quando e mais ou menos onde? Sem falar nome de hospitais interessados. Não sei se eu deixo. Acho que essa é a melhor para você, Mauro. Olha, a IBA não tem nenhum projeto assinado no Brasil, né? Então, a gente hoje não tem nada. Mas, se assinando um contrato de protot, uma negociação sendo finalizada assinando-se, um contrato de protot, entre construção da máquina, construção do centro, a parte de comissionamento, agentes clínico, para começar a atender um paciente, em tempo recorde seriam três anos. Então, hoje, estaríamos a dois mil, doutor? Aí, dois mil e... Vinte e sete. Seis, vinte e sete, para começar a tratar um paciente. Se hoje a gente estivesse assinando um projeto. Por parte da Sociedade Brasileira de Raterapia, a gente, obviamente, não tem nenhuma informação oficial. Mas a gente, por conhecer os colegas da área, a gente sabe que já existiram conversas a respeito disso no Brasil. Existiram algumas tentativas, eventualmente, de colaboração. A gente sabe de uma tratativa atual existente de um grupo com alguns empresários sobre tentar viabilizar a implementação de um centro. Mas o fato da gente não ter nenhum ainda é um problema para o país. Porque as instituições não se sentem pressionadas, digamos assim, a implementar, já que ainda é uma coisa nova. Você não tem ninguém que ainda colocou ali, digamos, a cabeça para fora da água para falar, eu vou bancar esse projeto e vamos seguir em frente. É, bancar o projeto. Vamos falar um pouquinho de números. Iba, junto com o Tractebel, já aproximou-se de alguns interessados. E nessas tentativas, a Tractebel até desenvolveu, sem cobrar, uma estimativa preliminar do custo da instalação. E julgo que ficou entre 50 e 60 milhões de dólares, sendo capaz de tratar 300 a 400 pacientes por ano. Esse é o bancar. Nós estamos falando de 50, 60 milhões de dólares para o centro estar disponível daqui a três anos, como bem disse o Mauro. Para os players do mercado de saúde, isso é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Doutor. Quando a gente compara com o centro habitual de radioterapia, é um valor considerável. Não absurdo, mas considerável. Digamos que você monta hoje um centro habitual de radioterapia com em torno de 15 a 20 milhões de reais, incluindo já o equipamento. Acho que nessa sua estimativa é só da parte construtiva e da infraestrutura, mas não do equipamento em si, ainda tem que ser colocado em cima um valor. Não julgo que dentro dos 50, 60... Ele está falando em milhões de dólares. De dólares. Ah, de dólares. O equipamento incluído... Não, não, desculpa, perdão, eu entendi reais. Não, é de dólares. E eu estava falando em reais. Então, um centro de radioterapia em torno de 15 a 20 milhões de reais. Então, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 10 vezes ao menos o custo de um centro de radioterapia, que não é absurdo. Nós temos hoje no Brasil 409 equipamentos de radioterapia. Então, entretanto, você tem a questão da manutenção, da operação dos equipamentos. Então, isso acho que é um dos pontos também de dor das instituições que até hoje não partiram para isso. Agora, você tem outros tipos de tratamento de câncer muito menos eficazes, muito menos custo efetivo, efetivos, e que a gente está utilizando no Brasil, na sociedade, e está utilizando no Brasil. Então, existem drogas extremamente caras. O que a gente precisa entender é o seguinte, a gente precisa ter esse tratamento no Brasil ou a gente não precisa ter? O meu ponto e da Sociedade Brasileira de Radioterapia, que eu represento, mas aqui vou tentar talvez tirar a instituição e dar a minha opinião pessoal, é de que eu acho que a gente precisa ter. Nós estamos atrasados em relação ao restante do mundo. Existem várias situações de tratamento que você precisa de prótons. Eu já encaminhei pacientes para fazer o tratamento fora do país inúmeras vezes. Então, esse paciente existe. Você me perguntou sobre o câncer na infância. A criança, ela se beneficia tremendamente do tratamento de prótons, porque a gente faz a radioterapia convencional na criança, mas a gente irradia o corpo dela desnecessariamente. Uma pessoa, um indivíduo que ainda vai crescer durante muitos anos, vai ter muito tempo para ter problemas causados pela radioterapia, pela irradiação desnecessária de algumas regiões do corpo. Então, no mundo já é tido como criança é igual a tratamento com prótons, ou deveria ser, preferencialmente. Existem outras situações de tratamento que você precisa do prótons. Então, eu vou irradiar novamente uma recidiva de um tumor de base de crânio. Isso hoje em dia, sem prótons, o risco é gigantesco. Tumores torácicos e abdominais que estão no meio de órgãos que nós não gostaríamos de irradiar. Então, quanto menos radiação eu der nesses locais, melhor. Então, assim, existe uma série de situações no Brasil que a gente deveria já estar utilizando prótons. Mauro, nos Estados Unidos, você está perto dos Estados Unidos, a sede regional da IBA, no Panamá. Como é que você vê esse mercado ampliando a base de centros tratamentos de prótons terapia? Olha, a expansão é impressionante. E se você ver onde há expansão, o composto chama-se reembolso. Há um reembolso do pagamento. A fórmula mágica para viabilizar é o reembolso. Reembolso do pagamento. Então, a IBA, como eu te disse, ela foi a pioneira no mercado de prótons. Ela foi... Prótons já existe há muitos anos. Antes da IBA existir, existe prótons. Mas a primeira empresa que ofereceu o prótons no mercado foi a IBA e o primeiro projeto. Foi no Médio General Hospital da Universidade de Harvard. Esse centro está até hoje em funcionamento. Então, você vê de lá para cá, você vê o número da empresa, uma coisa espantosa. Se eu vou te dar, por exemplo, um exemplo atual, foi a Espanha. A Espanha, ano passado, em dezembro, a Espanha tem hoje dois centros de prótons. São, acho que, 40 milhões de habitantes na Espanha. Um terceiro sendo construído e o governo comprou dez centros. Então, vai para treze centros de prótons. Nós estamos falando de um país de 40 milhões. E a gente tem visto isso se multiplicar nos países. Então, assim, por que eu acredito no reembolso? Porque eu estou muitos anos vendendo na área médica. E sempre quando você vai tratar com o governo, sempre há uma dificuldade do governo, é normal, de qualquer governo, em aplicação de recursos. O governo falou, olha, como eu já escutei do Ministério Flamauro, legal o próton, mas com esse dinheiro eu resolvo um problema de febre amarela, resolvo um problema de instituição, que é urgente. Eu estou de acordo com eles. Então, você tirar esse CAPEX do governo, que já não tem muito dinheiro para investir, é pesado. Ao passo que, se o governo junto com a sociedade, porque a base tem que ser clínica, a base da decisão é clínica, sempre é. Então, na minha opinião, o que devia ser feito é o governo, junto com a sociedade brasileira de radioterapia, eles elencarem quais são os tipos de câncer que deveriam ser tratados com próton e fixar um valor para reembolso. Porque eu tenho certeza que a iniciativa privada ia responder a essa demanda, sem muita necessidade do governo ter que tirar o recurso que tem, que geralmente não tem sobrando, para poder fazer isso. E dentro desse contexto, de patologias indicativas, como diz o doutor Castilho, é pediatria. O mais urgente é pediatria. Então, eu fico imaginando hoje, por exemplo, um pai que tem um filho que tem câncer, que precisa de próton, até ele não tenha a tecnologia no Brasil. Então, é desastrosa a situação. Eu fico imaginando, porque eu tive um caso, o meu filho que não era câncer, mas teve um problema de bosse. E se fosse, seria a indicação de próton. E se eu estivesse aqui, não teria. Então, eu acho que a discussão tem que ir por aí. Ela tem que ser uma discussão técnica, avaliada por profissionais. Eu não tenho dúvida que a Sociedade Brasileira de Terapia, com os dados que eles têm, com os médicos que eles têm, eles podem ser a entidade que trabalhe com o Ministério da Saúde nesse direcionamento de patologias indicativas. A sua ideia é criar um marco, algum tipo de marco regulatório para que o mercado possa operar sabendo que o reembolso estaria pré-aprovado junto ao Sistema Único de Saúde. Exato. Por que eu digo da classe médica? Por que a indústria não pode liderar essa discussão? Porque, primeiro, a gente não tem conhecimento clínico. E é parte interessada. E é parte interessada. E a questão do dinheiro público, ele tem que ser tratado com cuidado. Você não pode exaurir os recursos. Então, de repente, a gente não pode, por mais que fosse interessante, olha, vamos tratar com próton, sei lá, todo mundo. A gente sabe que vai acabar exaurindo o sistema. Então, assim, nem lá, nem cá, né? Então, mas quem pode realmente decidir isso e tem a autoridade para fazer isso é a classe médica. Tem a credibilidade. A credibilidade, a autoridade, o conhecimento para fazer isso. Eu acho que esse devia ser, no Brasil, a gente deveria ir por esse caminho, porque onde existe próton, existe reembolso. Assim, eu, só para exemplificar, a gente conhece algumas iniciativas de outros países. Então, você tem uma iniciativa, por exemplo, do Reino Unido, que em algum momento decidiu que um médico apontado pelo governo avaliaria os casos que tivessem indicação de prótons no país. Então, se um médico do Reino Unido achasse que um caso tinha indicação, encaminhava o paciente para esse médico. Então, ele é especialista, avaliu o caso, encaminhou para os Estados Unidos o governo banca. Com um ano, eles perceberam que valia a pena comprar dois ou três equipamentos de prótons, né? Porque estava ficando mais caro encaminhar os casos que realmente tinham muita indicação para tratar fora. Eu realmente acredito que a realidade aqui é essa. A gente acaba não tendo essa prerrogativa de encaminhar o paciente público para fora do país, mas se a gente não tivesse... Se você pegar os médicos radio-oncologistas brasileiros, né? Que indicam os tratamentos e dissesse para eles assim, você não tem nenhuma restrição, pode indicar o tratamento que você acha melhor, eu tenho certeza que a gente teria um volume enorme de pacientes sendo indicados para prótons. Então, a necessidade de existir o tratamento no país, eu acredito que ela é real. Não existe talvez alguma dificuldade em montar o negócio com base apenas na receita do tratamento de prótons específicas sem considerar que associado a esse tem quimioterapia, associado a esse tem outro tipo de receita? Perfeito, Cláudio. Isso é uma ótima colocação, porque a gente às vezes monta um projeto e tenta colocar como a receita vinda daquele projeto simplesmente os pacientes que estão sendo tratados na unidade de prótons. E eu acredito que funciona diferente. Existe uma situação que a gente chama de efeito halo, halo, né? Alguma coisa ao redor, né? Que orbita ao redor do prótons, onde você, colocando o equipamento de prótons, você consegue movimentar melhor aquela instituição, ela se torna mais referência para receber esses tratamentos e acaba realizando outros tratamentos e outros procedimentos naquela instituição que implementou o prótons. Então, eu acredito que a receita para ser considerada num projeto de prótons, ela não deveria vir simplesmente isoladamente do tratamento de radioterapia, mas do que isso faz como um todo pela instituição. Perfeito. Você tem visto alguma coisa parecida, Mauro? Tem algumas iniciativas, né? de, como disse o doutor Castilho, de efeito halo. Realmente, do ponto de vista de atração de pacientes, né? Quando você instala um próton, você tem uma tendência a receber muito paciente, né? Não só para o próton, ele chega paciente e aí o médico decide se vai ser próton. Vai ser próton mais cirurgia ou não vai ser próton, vai ser radioterapia convencional. Então, realmente, é um dado. É um dado que se pode trabalhar. Eu acho que são os dois caminhos. Eu acho que é um caminho do efeito halo, como disse o doutor Castilho. Eu acho que a gente não pode se abster de ter um reembolso próprio. porque a gente não pode botar embaixo, a sujeira embaixo do tapete, né? Mas não, vamos então, né? É, eu concordo. Vamos pôr, né? O que que não vai pagar, né? A sociedade brasileira tem dados, né? Eles têm dados de efetividade, tem N publicações. A publicação do Dr. Castilho, do Dr. André Olida, que ele fez pela MDR, é um tratamento de cabeça e pescoço, paciente. No final do ciclo, ele tem menos gasto, né? O Estado tem menos gasto com ele. Então, os médicos têm, eles podem. Então, eu acho que é uma combinação, né? A gente tem que ser uma combinação. Como disse o Dr. Castilho, efetuá-lo, a parte do reembolso. O que não pode ficar é no limbo, porque no limbo ninguém investe, porque é muito dinheiro. Centros hospitais têm prioridades, os governos têm prioridades. Todo mundo... É uma prioridade, é uma prioridade. Entre outras, né? Só que assim, não tem muita visibilidade do retorno do investimento, né? Assim, puramente do investimento. Se eu puder fazer duas colocações aqui, que você colocou dois pontos bem interessantes. O que você está dizendo é que você precisa ter sustentabilidade. Você precisa que a receita de vinda do negócio seja capaz de sustentar essa atividade ao longo dos anos. Sustentabilidade econômica. Isso é, obviamente, fundamental. O prótons, ele não pode ser visto como um tipo de radioterapia que estão colocando aí. Ele é um outro tipo de tratamento. Então, você tem que realmente avaliar ele de forma isolada das demais formas de radioterapia em vista do volume de investimento e de OPEX, né? As suas necessidades ali operacionais muito diferentes. Então, você precisa ter um grupo de engenheiros dedicado para o serviço de prótons e etc. Então, precisa ser visto de forma diferente. E é outro ponto muito interessante que você tocou, Mauro. É a questão da efetividade. Então, você não pode simplesmente olhar o custo do tratamento. Você tem que olhar a efetividade. Quanto ele me retorna, não do ponto de vista da instituição, mas para o país, né? Quando o país investe, bota lá uma criança para tratar com prótons, isso me consome recurso ou me economiza recurso? Se eu evitar um câncer futuro nessa criança, que é um efeito comum da radioterapia, a gente tenta não fazer radioterapia em criança porque a própria radiação depois de 20, 30 anos pode causar um novo câncer. Se você evita esse novo câncer, só de evitar um novo tratamento, esse tratamento já foi custo eficaz, já foi custo efetivo, digamos assim. Se voltar o paciente, um paciente de cabeça e pescoço, voltar para as atividades normais sem ter problemas bucais, sem ter problemas que vão causar mais gasto na saúde, também é efetividade. Então, um erro muito grave é olhar somente o custo do tratamento. É claro que o custo é maior do que a radioterapia convencional, porque o projeto é mais caro e a operação é mais cara. Mas ele é efetivo ou não é isso que tem que ser colocado, né? Existem vários estudos demonstrando a custo-efetividade do tratamento de prótons. Essa parte do custeio operacional em que para próton é diferente, acho que o Mauro pode nos contar um pouquinho de como funcionaria uma equipe dedicada de engenheiros ao lado do equipamento. Como é que isso funciona? Antes, eu só queria comentar, como brasileiro, né? Como que eu vejo a questão do próton no Brasil? O Brasil, hoje, em radioterapia, é uma referência mundial, né? É uma referência. Os esforços que vêm sendo feitos pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e junto com o Ministério da Saúde, o Brasil fez projetos aí muito interessantes. Eu trabalhei, há muitos anos atrás, no primeiro projeto de 15 máquinas no Ministério, depois teve um projeto de mais 80 equipamentos. Então, virou 100 e agora já entregaram quase as 100 e eles estão ampliando o projeto para mais 40. Mais 40. Então, o Brasil, ele é um país que ele se destaca na radioterapia, né? Então, se não fosse assim, talvez a minha indignação é um pouco menor. Mas ele é um país que tem os profissionais brasileiros, o nível de publicação brasileira, o tipo da radioterapia feito aqui, realmente a gente está numa situação bastante vantajosa comparado com vários países. então, essa é um pouco de... O próton, ele fica um pouco distoado de... Eu não acho que tem que ter próton em cada esquina, não é isso? Mas, assim, dentro do contexto do que se faz hoje no Brasil, a falta do próton, ela é uma coisa que se destaca dentro de um negócio que é muito bem feito. Quanto à questão da operação do próton, o próton, ele melhorou a questão de projeto muito nos últimos anos, né? Até, vamos dizer assim, 12, 13 anos atrás, todos os projetos de prótons, ele eram projetos multissalas. Então, era um projeto cenário, de umas áreas aí de 3, 4 mil metros quadrados para você implementar, o ciclotron, 230 toneladas somente do gerador. Cada apórtico, cada gantry, entre 140, 150 toneladas. Isso, a tecnologia, ela veio evoluindo, hoje existe, por exemplo. Aí, ela tem um projeto que chama Proteus One, que é o conjunto catractibel, a parte de engenharia de construção, que é um projeto que você pode levar esse próton para dentro de um hospital. Então, assim, quando a gente fala de um CAP, de 50, 60 milhões, obviamente, é alguma coisa muito estimativa, porque vai depender muito, né? Então, se você vai colocar esse próton dentro de um centro de adioterapia existente, muito das áreas que você precisaria construir, você não precisa, porque você já tem, né? Mas eu acho que o número, ele é um número conservador para efeito de investimento, mas eu queria só guardar algumas resalvas referentes a isso. Quanto à parte operacional de custo, ela também melhorou muito. Você tem centros de próton aí, em várias salas, que tem 16, 18 engenheiros, né? dedicados. E por que eles precisam estar lá? Porque o próton, geralmente, quando você tem um centro de prótese, ele não tem um outro muito próximo. Então, na área de radioterapia, a gente fala muito de uma, a gente usa muito uma palavra de inglês chamada uptime, que é o tempo que essa máquina esteja disponível para o paciente. Então, por exemplo, se esse próton, ele para, né? O paciente do Dr. Castilho, ele não... Onde ele vai levar? Se ele tiver um próton aqui em Belo Horizonte, o mais próximo é Miami. Então, ele não vai ter onde fazer. Ele vai ter que mudar a forma de tratamento. Bom, os médicos têm. Todo paciente não vai morrer por isso, mas você não vai fazer aquilo que você queria, né? Então, você demanda nessa máquina uma manutenção muito precisa, preditiva, não só corretiva. Isso você faz com uma equipe local, com peças locais e equipes locais. Então, você... Num projeto de próton de uma sala, você tem entre cinco e seis pessoas fixas que estão todo dia, né? Então, o centro de próton você tem um diretor clínico, né? Um médico. E ele tem duas equipes. Ele tem a equipe clínica, né? E tem a equipe da IBA, né? São duas equipes trabalhando no conjuntamento e equipamento que é para manter esse equipamento. Então, a manutenção ela é feita diariamente, noturnamente, né? Para ser mais preciso. Então, o equipamento ele tem que parar às seis da... Perdão, à meia-noite. E ele até às sete, oito horas ele para às onze. Ele tem que ter aí oito horas de manutenção diária para ele poder garantir e ele vai ter um uptime aí superior a 98%. Então, esse é um dado bastante importante. E isso tem um custo, né? Você precisa ter peça, ferramenta, higienista, especializado e tal, né? Fora isso, você tem também um grupo que vem a cada três meses com uma manutenção em um grupo de fora. Eles se juntam a esse grupo local e fazem uma manutenção, digamos assim, um pouco mais aprofundada. Mas toda a estrutura de manutenção ela é preditiva. Eu acho que tem um dado que é interessante da forma até como a IBA trabalha. Se o Mauro puder falar para a gente contar um pouco melhor essa história, mas o que a gente sabe é que a vida útil do equipamento de prótons, apesar do investimento ser muito mais alto, a vida útil também ela é maior. É maior porque a IBA tem uma política de upgrades, de situações. Então, por exemplo, o primeiro acelerador de prótons dos Estados Unidos, ele até hoje está em funcionamento com a tecnologia de ponta, né? Então, nós estamos falando de quantos anos? Em geral, o que a gente garante para quem para um centro de prótons são 30 anos de operação mínimo com o investimento, né? Óbvio que dentro é uma plataforma, né? Como disse o doutor Castilho, você instala um centro de prótons, pode ser que daqui 3, 4 anos se desenvolva alguma tecnologia que hoje não existe, né? Ou que está pensada, mas não está efetivamente em uso. Então, essa plataforma que você tem, esse investimento, ele tem que ter a capacidade de absorver essa tecnologia nova. Porque essa tecnologia nova, ela vai, no mínimo, ela vai ter as duas ou uma das duas, ou um dos dois benefícios. Ou o melhor tratamento, né? Ou o tratamento mais curto. Na maioria das vezes, são os dois, né? Então, você tem que estar em capacidade, né? E esse centro, ele tem que operar com um alto time, quer dizer, ele não pode ser um centro que esteja, que pare. Ele tem que ter, ele tem que ser uma plataforma ou uma tecnologia que permita que você vá incluindo as tecnologias que vão entrando durante os 30 anos. Porque como é um investimento muito caro, imagina se você tem que jogar isso fora e fazer outro a cada 10 anos, né? Aí sim, você deixaria enviado. Agora, é um fato. Um fato é que, em geral, em geral, um equipamento da área médica, em geral, eu não vou citar que se é um equipamento A ou B, ele tem 10 anos de vida útil. O próton, ele tem 30. Então, você pode aí ter uma depreciação de investimento em 30 anos e não em 10. É um fato importante dentro do composto de investimento. No somatório das considerações todas que nós fizemos aqui, a gente tem um país continental que não é pobre. A gente tem uma capacidade clínica, especialmente na radioterapia, como disse o Mauro de referência. Um fornecedor líder mundial. Uma empresa de engenharia consultiva capaz de tratar do edifício nuclear, a classe 1. Temos, em outros países, a proliferação de equipamentos de prototerapia. Isso tudo acho que leva qualquer um imaginar que o primeiro que sair na frente aqui no nosso território, no Brasil, com o seu pioneiro, sua pioneira instalação de prototerapia, terá uma vantagem avassaladora sobre o segundo, o terceiro, o quarto da fila. Eu queria até fazer, eu queria colocar mais alguns componentes que é importante. Você tem muito apoio do governo. Olha, o ministério, o trabalho que eles têm feito com a sociedade brasileira, e isso ele vem de governos a governos, é uma coisa espetacular, a terapia. Eu realmente não vejo, eu viajo vários países e não vejo o que é feito aqui no Brasil. Espetacular. E tem um outro componente, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o próprio IPEM em São Paulo. São instituições a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e eu cito aqui porque é público, eles enviaram técnicos para visitar centros de prova. Eles têm hoje, por exemplo, na parte de legislação, eles têm pessoal preparado. Então, assim, dentre tudo que você disse, tem mais a questão de governo, que o governo ele está preparado e ele apoia. Então, assim, a gente tem uma ressonância, posso dizer assim, muito importante do governo no sentido de impulsionar. Para quem quer investir nesse mercado, você tem um apoio muito grande. Então, a questão do reembolso não é que não existe um apoio. A questão do reembolso, às vezes que eu consegui, doutor Castilho, eles têm uma relação mais próxima, a gente é fornecedor, mas as poucas vezes que eu conversei com o Ministério, não é que eles se negam, é que eles dizem que precisa ter um equipamento no Brasil, é um procedimento, é se ter um equipamento no Brasil para se discutir um custo. E, ok, eu não estou contra, mas no caso de um investimento tão grande, existe, por parte de quem está investindo, o medo de primeiro, se você estivesse falando em 2, 3 milhões, a pessoa risca, né? Mas quando você está falando em muito dinheiro, então talvez nisso podia ser levado em consideração alguma coisa, uma discussão um pouco diferente no sentido de um investimento, porque o próton é o equipamento mais caro hoje dentro do composto de equipamento médio. Se você pegar qualquer equipamento de um hospital, não existe nada mais caro que o prótonerapia. Então, eu acho que poderia ser discutido de forma diferente. Ele é o equipamento mais caro, mas o que ele entrega, no caso, quando você faz um tratamento, ele é episódico, então eu bato nessa tecla ainda. Você tem vários tratamentos na oncologia que o paciente vai utilizar um certo medicamento com um certo custo e ele vai utilizar aquilo durante muitos e muitos anos. Se Deus quiser, obviamente, e dando tudo certo, ele vai usar continuamente durante muitos anos. Então, você pega eventualmente às vezes um custo que você acha que é menor e no decorrer do tempo para um paciente ele se torna um custo muito maior, enquanto que o próton e a radioterapia de um modo geral é um tratamento episódico. A gente utiliza ele uma vez e para. E o benefício de evitar problemas num paciente ele persiste ao longo dos anos e retorna para nós como uma efetividade, como economia de gastos futuros. Então, eu costumo dizer que a radioterapia é um dos tratamentos de câncer mais custo-efetivos por conta disso. E o próton dentro do universo da radioterapia mais ainda, quando ele evita problemas em vários pacientes que vão viver durante muito tempo ainda e poderiam estar consumindo recursos da saúde de outra forma. Sem falar, obviamente, do próprio sofrimento humano da pessoa, tem que também ser considerado e colocado em debate de que é muito importante que o paciente não tenha efeitos colaterais, obviamente, considerando-se tratamentos custo-efetivos. eu queria voltar na oportunidade de ser o pioneiro. O Dr. Castilho deve ter vários colegas médicos, donos de hospitais, ou gestores de hospitais. Seria possível motivá-los através do entendimento de que não é só o custo, a receita que vem da prótonterapia, mas o que pode vir associadamente mais os benefícios adicionais por ser um tratamento episódico e também motivá-los pelo fato de que em sendo o primeiro a captura de uma grande parte do mercado acontece exatamente pelo fato de você ser o pioneiro. Laldo, você está coberto de razão. Existem vários benefícios de tentar ser pioneiro numa tecnologia desse nível ou ser uma tecnologia de retorno muito grande para a sociedade. Então, você tem um benefício de imagem. Você é uma instituição do tratamento de câncer e você conseguir oferecer o que tem de melhor para os seus pacientes faz muito bem para a sua imagem. O Mauro está aqui, meu amigo, e a gente sabe que na indústria os primeiros a colocarem alguns equipamentos têm algumas vantagens da indústria para incentivar que isso aconteça. Eu falei em algum momento o primeiro a colocar a cabeça para fora d'água porque a gente sabe que quando um colocar todos vão colocar, todos que puderem, obviamente. eu realmente acredito que a gente tenha uma perspectiva no país de eventualmente a gente colocar, ficamos anos esperando a entrada de um equipamento de prótons e a gente colocar um equipamento de prótons e gerar uma cadeia de acontecimentos e a colocação de vários outros equipamentos de prótons. Então, realmente eu acho que as instituições que têm capacidade elas devem se ligar para essa oportunidade e considerar eventualmente ser o pioneiro e não ser o acompanhador, digamos assim. Bom, vamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de deixar os minutos finais para as considerações do Mauro, do Dr. Castilho. Mauro? Olha, consideração final, eu acho que eu queria só repetir o que você disse, a gente tem todo o ambiente positivo existe, né? Então, a gente tem médico e com capacidade tremenda de implementação de nova tecnologia, não só falando em prótons. Pessoal, eu trabalho com radioterapia já há 23 anos, né? E tudo que sai no mundo, aqui no Brasil, é implementado imediatamente, né? Quando não sai daqui algumas coisas. Então, a gente tem, assim, uma mão de obra bastante qualificada, científica, né? A gente tem um governo que nos anos que a gente tem acompanhado a radioterapia, pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar, o governo, ele acompanha, ele tem uma interlocução aí com os médicos, através da sociedade, que me parece muito interessante, dentro das dificuldades que a gente tem no Brasil, obviamente, mas eles têm, existe um canal de comunicação, pelo menos esse é o que a gente consegue ver, né? De maneira bem transparente. Existe o paciente, que é o mais importante, quer dizer, a demanda clínica existe, né? Já foi identificado. E você tem tecnologia disponível para construção, está aqui o Tractibel, né? É um exemplo disso. Você tem empresas que a IBA tem registro do produto no Brasil, pela Anvisa, então a gente hoje, se um cliente hoje fala, olha, eu quero mover um projeto de próton, tem toda a documentação pronta. A parte de treinamento para a utilização de próton no Brasil é uma coisa, a IBA tem algum, ela tem alguma coisa preparada, mas em conjunto com quem vai colocar, também não há nenhum desafio que seja algo, é, a minha consideração é por que não fazer, né? Nós estamos aqui sempre nessa discussão e procurando quem pode ser o primeiro, né? E deixar o recado que, de minha parte, eu posso falar em nome da IBA, nós estamos à disposição para ajudar, para apoiar, para incentivar a colocação dessa tecnologia no Brasil que é tão importante para esse grupo de pacientes que necessita, né? Perfeito. Dr. Marcos Castilho. Cláudio, primeiro, muito obrigado por trazer a saúde para dentro de um dos assuntos, né? Do podcast de vocês, fico honrado de poder participar e eu vejo que o Brasil, ele está atrasado nesse assunto. Então, o Brasil precisa ser uma liderança na América Latina, a Argentina já está colocando seu centro de prótons, o prótons, a gente falou muito de saúde, mas ele também tem uma aplicação em pesquisa e em desenvolvimento aeroespacial. Então, no centro da Argentina, uma das salas, uma das cinco salas colocadas, ela é dedicada para pesquisa e desenvolvimento aeroespacial. Então, a gente hoje utiliza prótons no Brasil, o governo utiliza prótons, eles enviam peças de satélite para serem bombadeadas com prótons em equipamentos de outros países. Então, assim, a gente está ficando para trás na pesquisa, a gente está ficando para trás no desenvolvimento aeroespacial e na saúde nem se fala. A quantidade de pacientes no Brasil que deveria hoje estar recebendo prótons é considerável e é uma população real que está deixando de ter esse benefício. Então, acredito que o tratamento e o uso da tecnologia é custo-efetivo. Então, bato na tecla de que a gente no Brasil avalia pouco a custo-efetividade e preocupa muito só com o custo. Então, esse tratamento vai me custar dez vezes o custo de uma terapia convencional. Sim, e ele vai te economizar o que no futuro? Quanto você vai deixar de gastar com pacientes tendo problemas no sistema de saúde? Tanto o privado quanto o público. Então, a gente precisa eventualmente considerar algumas formas de parcerias público-privadas para realizar o projeto, parcerias com instituições filantrópicas, eventualmente empresas que apoiam instituições filantrópicas para realizar a implementação do equipamento. Mas a gente tem recurso no Brasil para fazer a implementação, a gente tem recurso para manter e nós não estamos executando talvez por falta de um primeiro para dar o chute ali na bola e abrir a partida. Então, desejo que no futuro a gente disponha do equipamento espero que a gente possa contar e eu possa encaminhar meus pacientes não mais para os Estados Unidos ou para a Europa mas para um local que dispõe de centro de prótese aqui no Brasil que é muito necessário para a comunidade nossa médica. Obrigado, Cláudio. Mauro, muito obrigado por ter vindo lá do Panamá para essa nossa conversa aqui em Belo Horizonte. Eu sei que seu voo não foi fácil. Dr. Marcos Castilho, muito obrigado por ter tirado um tempo da sua agenda e também por ter chegado de viagem a tempo desse podcast estava... Eu, por acaso, sou daqui de BH mesmo, moro e trabalho aqui, mas realmente até sábado passado eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Raterapia, então foi o motivo que eu fui o convidado para vir representar a comunidade de raterapia, mas facilitou o fato de ser de BH. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes do podcast do projeto da Tractebel, um assunto, como vocês veem, interessantíssimo, une tecnologia, une capacidade individual clínica dos nossos médicos e une engenharia, componente nuclear que a Tractebel tem tanta honra de poder realizar tão bem aqui no Brasil e no mundo. Até a próxima e muito obrigado. Tchau.